Boa tarde pessoal, eu não sei como vai funcionar a história da apresentação, porque eu tinha planejado fazer uma demo na metade da apresentação, mas a rede está meio complicada, mas vamos tentar, de qualquer forma, vamos ver como é que as coisas se resolvem, bem, vamos lá então, meu nome é Fabiano, a apresentação de hoje vai ser sobre o clone app cache, como é que vai ser, bem, eu vou falar um pouquinho sobre mim, porque que cache é importante, é um assunto que eu tenho já falado algumas vezes e, enfim, acabou ficando meio marcado como uma das coisas que eu geralmente mexo, mas não que eu vejo só com isso, vamos falar um pouco da parte do histórico e depois um pouco sobre o clone app cache, não sei se a demo eu vou conseguir fazer, mas se eu não conseguir fazer a demo, pelo menos nesse bate-papo que a gente vai ter, a gente vai conseguir ter uma noção mais clara de como a ferramenta funciona, e se a interface dela, enfim, não é tão importante assim, é a ideia da discussão que é mais importante. Bem, um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece, quem é que não me conhece, nunca vi uma palestra minha, bem, praticamente todo mundo já viu, mas enfim, a maioria das pessoas me chamam de Chiru, tem gente que nem sabe meu nome, eu já escrevi algumas linhas de código no core do clone, no archetypes e alguns outros produtos, mas já faz um bom tempo, vi assim que ultimamente eu tenho sido pouco produtivo, pelo menos com o código do core do clone, e atualmente eu divido meu tempo entre três coisas, que é desenvolver um projeto grande que eu estou fazendo para o pessoal do Interleges em Brasília, e cursos, eu sobrevivo basicamente da curso, curso sobre clone, sobre segurança, sobre infraestrutura, e eu ainda sou assistido de mim no provedor, então essa parte que é a nossa apresentação de hoje, que é sobre o Plane VP Cache, é um elemento de infraestrutura que eu uso no provedor, eu trabalho com isso o dia inteiro, então para mim não é novidade nenhuma. Bem, quem já ouviu falar que Plane é lento? Todo mundo, né? Por isso que a gente tem essa convenção, a gente costuma dizer sempre que o Plane é uma solução que funciona muito bem desde que bem implantado. Você tem que ter uma política de cache para garantir a sobrevivência de uma aplicação Plane. Só que uma coisa que eu gosto de falar é que isso não importa, não é uma peculiaridade do Plane, né? Isso é uma característica de toda aplicação web que é dinâmica, né? Se você quer ter uma aplicação escalável e isso demanda processamento, não adianta, você tem que ter algum tipo de camada de cache para evitar processamento repetitivo. A ideia toda do cache sempre é que alguma coisa que você processe uma vez que você evite com que aquilo seja processado novamente sem necessidade. A primeira vez aquilo é processado, é armazenado uma cópia intermediária desse alguma coisa que pode ser uma página, pode ser um conteúdo, pode ser uma imagem, pode ser qualquer coisa, né? E a partir dessa cópia intermediária os próximos requests semelhantes sejam servidos sem você ter que reprocessar isso, né? Então, toda parte de infraestrutura, não só de Plane, mas também de Django, enfim, de qualquer tipo de aplicação web, se baseia muito em camadas de cache para eu evitar overhead de aplicação. Eu devo hospedar seguramente aí mais de 500 sites Plane e faço isso com uma estrutura de máquinas que vocês achariam ridículo, né? Certamente eu não conseguiria fazer isso sem uma arquitetura de cache adequada, né? Eu ia ter que gastar muito mais hardware, muito mais rede para fazer a mesma coisa sem uma arquitetura de cache adequada. E é justamente daí que eu pago minhas contas final do mês, né? Justamente nessa estratégia. Algumas convenções, coisas que eu não vou falar, né? Mas depois se quiserem perguntar, a gente até pergunta. Até, né? Bem, eu não vou falar sobre Squid, não vou falar sobre Burge, não vou falar sobre MinCacheD. Mas essas são peças essenciais para quem for fazer uma implantação de uma estrutura de cache. O Plane PP Cache é a peça de software que vai tornar a configuração do Plane, que é o nosso software aqui específico, vai tornar essa configuração do Plane mais eficiente. Mas ela só vai ser realmente eficiente quando eu tiver numa estrutura de rede que estiver utilizando um desses softwares. Eu, como já trabalho com Plane há um bom tempo, eu comecei utilizando Squid, né? Então, eu já venho utilizando Squid há muito tempo. E na época que eu comecei a fazer esse tipo de estrutura, não existia o Burge. O Burge é um software mais moderno, que também te permite fazer esse tipo de configuração de proxy acelerador. Mais recentemente, a gente tem visto muita gente que antes usava Apache e começou a usar EngineX. Então, também, é um software que vale a pena vocês darem uma estudada, né? E o MainCache, então, ele é interessante porque ele consegue resolver alguns problemas. Bem, eu vou falar desses problemas mais adiante, mas ele é um software que é utilizado em larga escala, por exemplo, no Facebook. O Facebook tem algumas centenas de servidores MainCache para conseguir segurar a estrutura dele. Eu não vou falar sobre isso aqui porque, bem, provavelmente o Varnish, se não me engano, vai ter uma palestra sobre o Varnish. Não sei se já teve ou se vai ter. Enfim, então assistam a palestra do Klebs sobre o Varnish, que ele vai tratar mais a fundo sobre as questões técnicas de configuração, não sei. Squid, enfim, eu gosto muito do Squid, mas tem os seus problemas, né? Então, é um software um pouco mais chato de configurar. Bem, vamos falar um pouquinho de histórico. Uma das coisas que o pessoal não sabe e tem a ilusão de achar que, enfim, que o Plony não suportava isso bem é que é o fato do Plony sempre ter tido cache. O Plony sempre teve suporte a cache em HTTP. O problema é que, nas primeiras versões de Plony, estou falando de versões mesozoicas aí, 1.0, 2.0, né? Qual que era a estratégia padrão? A gente tinha um arquivo Global Cache Settings e um HTTP Cache. Um Global Cache Settings era só uma macro que expandia junto com o template principal do site, ou seja, todo HTML que tu visualizava acabava expandindo essa macro, e essa macro setava algum conjunto de cabeçalhos HTTP na tua página. E o HTTP Cache, que é uma instância do HTTP Cache Accelerator, que ele só vai setar cabeçalhos naqueles elementos que não passam pelo skin. Quais são os elementos que são renderizados no site e não passam pelo skin? CSS, JavaScript e imagens. Então, esses dois elementos, durante muito tempo, eles eram responsáveis por definir a política de cache do Plony. E funcionava? Funciona. Qual era o problema? O problema é que, geralmente, todos os elementos binários... Deixa eu ver se eu já botei isso. Será que é o microfone? Assim? Melhorou, né? Me irrita um pouco essas coisas. Mas, enfim. O que eu estava dizendo, então? Qual era o problema? O problema é que esses elementos binários não eram associados com HTTP Cache, então o cabeçalho acabava não sendo setado, e o Global Cache Settings padrão não setava cabeçalho nenhum. Qual que é a solução? A solução é essa aqui. Então, se você pegar qualquer Plony de qualquer versão e botar isso aqui, ele tem cache automático. Isso vale sem cache full, sem nada. Isso, desde o 1.0 até o 4.1, isso funciona, porque isso aqui vai mudar justamente a forma como é que os cabeçalhos HTTP vão ser gerados quando o template padrão é renderizado. O que eu estou fazendo aí nada mais é do que dividir dois blocos, né? O que eu faço é um IF e um ELSE. O que está em azul, ele é testado com NOT is anonymous user. Ou seja, esse aí é o cabeçalho que é setado para o usuário autenticado. E eu, nesse caso, estou dizendo explicitamente, o usuário autenticado não deve ter cache no template. Então, estou gerando um set header dizendo que aquela página é uma página privada que não pode ter cache nem no navegador, nem em nenhum proxy. E o vermelho é o contrário. O vermelho é um cache de uma hora. Tanto no caso aí, é um cache de uma hora apenas dos proxys. Tá? Essa é uma receita de bolo que eu costumo adotar faz muito tempo. Porque tem muito site que cache full ou plane API cache simplesmente não funciona direito. Ou porque é difícil de instalar, ou porque tem alguma dependência quebrada, ou às vezes a gente não tem acesso ao sistema de arquivos do servidor, não consegue dar build out. Ou seja, tem muitos motivos que às vezes impedem a gente de fazer uma solução decente. Esse aqui é uma solução que resolve 90% dos problemas. O que não é resolvido aqui? Não é resolvido aqui o problema das imagens. O problema dos arquivos, CSS, JavaScript. Que eles têm que ter cache, mas eles não passam pelo skin. Né? Então, esse problema geralmente a gente resolve. Tem uma linha de cache onde a gente associa um elemento com um determinado HTTP cache e ele vai passar até aquele cabeçalho. Ok. Vocês acabaram de aprender que tudo que existe em relação a cache HTTP nos ouve. Qual o problema disso? O problema disso é que isso é uma confusão do diabo. Manter um site grande com isso é muita mão de obra e é complicado. O cacheful ele nasceu aonde? O cacheful eu estou falando só por uma questão histórica, né? Porque ele é o parente, digamos assim, o pai do problema do HTTP cache. O cacheful ele nasceu justamente como uma forma de poder configurar isso. É o que eu chamei de cacheful moleque. Lá por meados de 2005 eu fui contratado para implementar um projeto para o SERPRO. Tem alguém do SERPRO aí? Pois é. Naquela época o pessoal estava com um problema muito sério em um projeto que foi recentemente reescrito, um tal de brasil.gov. É um sitezinho de nada aí, só que estava com um problema muito sério de performance. E o pessoal acabou percebendo que a raiz de tudo é que não se tinha uma política de cache adequada. Só que naquela época, mesmo uma solução simples dessa não funcionava. A gente teve que corrigir um monte de bug no ZOOP, no core do ZOOP, para poder isso funcionar. Então não foi muito bom. Foi uma experiência complicada, mas que depois de um tempo isso acabou se revertendo para a comunidade, virando um produto que todo mundo acabou usando. Então, eu diria que seis, sete anos depois a gente já tem uma solução robusta e bem testada nessa parte. Que não é uma parte simples. Esse tratamento de cabeçalho HTTP é uma área que geralmente é negligenciada pelos desenvolvedores, ou pela falta de conhecimento porque ela é uma área muito complicada, ou justamente porque ela é uma área que não é considerada essencial. se você pegar a maioria dos servidores web, eles não tem módulos muito simples para você configurar cache. Quem daqui já ouviu falar do mod expires da Apache? Só o Kleber e o Douglas. O mod expires da Apache é um módulo que faz, sei lá, 15 anos que faz isso. só que ninguém conhece. Muito bem. Surgiu o cache-foo, então. O cache-foo é o pai do problema IPcache, que é o que a gente vai ver. E ele surgiu como uma espécie de interface para a gente configurar essa bagunça aí. Configurar políticas de cabeçalho personalizáveis. Ele tinha dois conceitos, o conceito de conjunto de cabeçalhos e o conjunto de regras de cache. Através dessas regras de cache você definia qual era o conjunto de cabeçalhos que era aplicado no request que estava sendo processado. E só isso. Conjuntos de cabeçalhos e regras de cache. E aí essas regras eram configuráveis. Geralmente o que a gente fazia era botar um cache público, um cache compartilhado. Isso é um termo que vocês tem que entender direitinho quando forem trabalhar com a parte de cache. O que é um cache compartilhado? Cache compartilhado é aquele cache que existe, mas não necessariamente apenas no teu browser. Ele pode existir em um elemento de rede, como um squid ou um burnet. Então o que a gente fazia era habilitar o cache compartilhado para os elementos que eram acessados pelos usuários anônimos e para aquele que era o acesso autenticado a gente evitava o cache. Simplesmente não fazia cache nenhum. Isso nas primeiras versões de cache full foi a política padrão. Posteriormente, depois de alguns anos, o pessoal foi refinando isso e começando a pensar em políticas mais otimizadas para fazer cache daquilo que não era trivial, que é justamente o conteúdo do acesso autenticado. E isso sim é um pouco mais complicado. Mas, via de regra, o cache full sempre foi isso, foi só uma interface de configuração para algo que é uma especificação RFC, um conjunto de práticas de cabeçalhos que vão determinar como é que o cache vai ser efetivado dentro da tua página. Se tiver uma instalação de squid e a aplicação para a qual você está fazendo o proxy não seta a cabeçalha nenhuma, o squid não vai fazer nada. O varnish é um capítulo à parte, porque o varnish você tem como deturpar essa regra e mandar com que o varnish faça cache de coisas que geralmente você não faria. Mas, com isso, via de regra, ele tenta ser aderente às RFCs e seguir o que os cabeçalhos estão determinando. Muito bem. Aí, agora começou o seguinte, o cache full tinha alguns problemas. Primeiro problema, alguém de vocês já tentou editar uma regra do cache full num site que está rodando e que tem bastante acesso? Tu conseguiu? Não é fácil, né? Por quê? Porque o cache full armazena todas as configurações dele no ZDB como objetos. Ou seja, ele utilizava toda a metodologia de construção de configurações como uma utility, que na verdade é um objeto do CMF, que é uma tool na raiz, e isso gerava uma transação no ZDB. Só que no momento que tu fez essa transação, tinha mais 100 transações concorrentes rodando. resultado, teu ZDB entrava em conflito e dificilmente tu ia conseguir fazer aquele negócio. Era um saco você dar manutenção no ZDB com grande volume de acesso pela arquitetura que o cache full tinha, tá? Mas a ideia era muito boa. A ideia era muito boa. Só a forma como é que foi implementada que ela é meio questionável, né? Pra um site com moderado volume de acesso, isso não importa. Mas pra um site com muito acesso, faz bastante diferença. Resultado. Como a gente percebeu que isso estava errado conceitualmente, por natureza isso estava errado, o cache full parou de teclise a partir do plano N3. E foi lançado o plano NPP Cache, que é o produto indicado pra fazer esse tipo de coisa a partir do plano N4. hoje a gente está no 4.1, né? E no 4.1, bem, isso aqui eu já falei, né? Então, ele utiliza o ZOP component architecture na forma como é que ele está estruturado, né? Depois eu monto isso aqui. E ele já está empacotado no plano 4.1. Ele já faz parte do plano N4.1 padrão, tá? Uma das grandes vantagens do plano NPP Cache é o portal setup. Quem sabe usar o portal setup? O portal setup é uma das melhores coisas que tem no plano N4, na minha opinião. porque ele acabou consolidando um recurso que tem desde o plano N2.5, mas que a partir do 3, das últimas versões do 3, mas principalmente no 4, virou uma grande ferramenta, que é o fato de você manter todas as configurações do teu software como XML. Você registra esse XML no portal setup, as configurações que você fizer, elas podem ser exportadas como XML e depois importadas novamente. o resultado, aqueles ajustes que você fazia no portal types, no portal workflow, no portal CSS, no portal JavaScript, aquele ajuste manual, você pode exportar esse ajuste manual para um arquivo XML. A política do plano NPP Cache, que ela é manipulável, né? Você tem como parametrizar algumas coisas, ela também pode ser exportada como XML. E aí esse XML pode ser importado novamente no portal setup. e isso que torna a solução realmente legal. O fato das configurações agora não estarem mais dentro de objetos opados nos ADB, e sim dentro de uma ferramenta de repositório de configurações que te permite exportar e importar isso como XML. Cenário clássico, você está desenvolvendo um site, você é desenvolvedor, você pode desenvolver uma política de cache, exportar ela em XML e fazer deploy em produção, simplesmente importando esse XML no portal setup do site de produção. Tranquilo. Antes você tem, né? No portal setup você tem ferramenta para snapshot, faz lá um backup da situação atual, faz o snapshot e importa o XML. Funcionou? Beleza, não funcionou, volta o snapshot. Então, ficou caprichado. Quanto tempo eu tenho ainda? Dez minutos? Beleza. Então, o que tem de legal no plano APPCache? Eu diria que assim, a política padrão de cache quando você instala, ela já resolve o seu problema. Então, se você não entende muito de RFC, enfim, não está com muita paciência de ficar lendo calhamaço de RFC e entender como é que isso funciona, diria que para 99% dos casos a política padrão vai resolver teu problema. Basta instalar e configurar e acabou. Você não vai precisar se preocupar. Mas é interessante a gente entender um pouco como é que isso está implementado. Então, a gente tem três perfis padrões, né? O perfil sem proxy, com proxy e proxy com split view. Bem, sem proxy é óbvio, né? Sem proxy eu não tenho cache compartilhado. Eu vou ter cache onde? No navegador. Cache no navegador, por natureza, é ineficiente. Porque pelo menos um acesso ao conteúdo você vai ter que ter. Ele vai ter que ser processado pelo menos uma vez para cada usuário do sistema. Então, é a política aquela que a gente só adota em último caso. É a política que a gente tenta evitar. Porque a performance dela não é boa. Mas, em alguns casos, é a única política que funciona. Porque se você não utilizasse ela, você teria muito problema. De conteúdo de uma pessoa está sendo visto por outra, né? Então, quando o conteúdo é personalizado, ou seja, aquele conteúdo que você está enxergando, ele depende de algo que está no usuário, depende da pessoa que está acessando, você não pode ter cache compartilhado. Você tem que ter cache no navegador. Caso clássico, você está acessando uma página que ela tem conteúdo, que só pode ser visto por você pelo fato de você ter uma permissão específica no sistema. Então, isso é o que a gente chama de conteúdo personalizado. É um conteúdo que apenas você vai ver e não pode ter cache compartilhado. Então, nesse caso, a gente diz que a política mais adequada seria a política sem proxy. Com proxy, a política onde a gente acha que existem situações onde isso não ocorre. Por exemplo, você tem site com conteúdo publicado, público, disponível na internet. Então, todo mundo da internet pode ter uma cópia disso cacheada no proxy. Varnish, squid ou qualquer outra coisa que você utilize na sua rede. E com proxy, split view é um passo a mais, que seria o fato de você ter isso no proxy, fechando o olho para esse aspecto da personalização do conteúdo. Caso clássico, você tem uma pasta, essa pasta tem objetos que são listados ali dentro dessa pasta. Por padrão, a visualização de uma pasta, ela sofre que tipo de cache? Por padrão, ela vai evitar o cache compartilhado. Por quê? Nada impede de um determinado item da pasta estar privado para um determinado usuário. Esse usuário não vê. Mas outros usuários podem ter a permissão de ver. Com o split view, é como se a gente fechasse o olho para isso e fizesse de conta que todo mundo tivesse o mesmo papel. O máximo que vai acontecer é ele olhar, saber que aquele link existe, que aquele conteúdo existe. Ele vai clicar no link e vai ter o acesso negado pelo fato de não estar autenticado para poder ver aquilo. O plano por padrão, ele tem uma política interessante que simplifica bastante as coisas. Tudo é baseado num catálogo de objetos. Como o catálogo de objetos só devolve nas consultas aqueles objetos que você teria permissão de enxergar, por padrão, quando você usa o plano, você tem a impressão de que os objetos que você não tem permissão de ver é como se eles não existissem. Só que quando a gente está rodando uma solução que tem um cache compartilhado, a gente pode acabar esbarrando em objetos que teoricamente a gente não veria. Porque alguém com uma permissão elevada pode ter acessado antes e esse acesso pode ter ficado cachado. Isso não vai impedindo que esse acesso, se ele está protegido por um controle de permissão adequado, que quando você tente acessá-lo você acaba tomando um natal, mas em algumas situações você pode ter esse split view. Split view é um termo genérico que inventaram para tentar explicar esse fenômeno. O fenômeno do fechar o olho para personalização em alguns casos. que, enfim, em alguns casos não tem como não fazer. Outro caso clássico, página inicial de todo o plano de site por padrão é um split view. Por quê? Porque na página inicial do site geralmente a gente publica notícias. A gente pode ter ali conteúdo em revisão, a gente pode ter... Enfim, outro caso. O cara foi lá, fez um site e botou uma portlet de enquete. Esse é o caso mais clássico, né? Aí como é que eu sei se o HTML que eu tenho que servir para a pessoa que está acessando é o HTML com a enquete para votar ou com o resultado? Eu não sei se o cara votou. Saber se o cara votou ou não vai ser definido por um cookie que vai ser gravado na máquina, né? Então, para eu diferenciar um acesso do outro eu teria que guardar uma cópia de cada. E aí eu já não tenho mais split view. Na verdade, eu estou adicionando o cookie como uma chave do vary para eu ter duas visões da mesma página. Então, tem todas essas variações, essas três variações principais. Sem proxy, com proxy e com split view. Bem, aí a gente tem conjuntos de regras. Esses conjuntos de regras, eles são organizados de tal forma a serem reutilizáveis. Então, tem um conjunto de regras para content feed, enfim, RSS dinâmico. Ela te permite algum nível de cache compartilhado, mas não por muito tempo, que de vez em quando o RSS atualiza. Conteúdo de imagens e arquivos, óbvio, né? Acontece, por exemplo, que quando você modifica uma notícia, se essa notícia tem uma imagem dentro, potencialmente essa imagem pode ter mudado também. Você tem uma relação aí, então tem uma política de cache especial. Visualização de pasta, já expliquei. Quando você tem uma pasta, você pode ter N conteúdos dentro. Sendo que alguns, um usuário pode ver e outros não. Então, tem um conjunto de regras especial para pastas diferentes de conteúdo. Agora não vai mais cair. Não, não precisa não. Bem, tem visualização de conteúdo. Visualização de conteúdo é onde a gente pode ser mais agressivo no cache. Porque a regra que a gente estabelece, a gente consegue detectar o momento da mudança daquele conteúdo. Então, se a gente determinou, fez um conjunto de regras para um documento, o cache desse documento, ele pode ser um cache alto. Porque no momento que eu for alterar esse documento, eu tenho como reportar o PURG para o meu proxy. Eu tenho como fazer com que o Zoube mande uma mensagem para o proxy, dizendo, ó, aquele conteúdo que eu mandei cachear um dia, duas horas depois alguém foi lá e modificou, você tem como mandar uma mensagem explícita de PURG para os proxys para que ele elimine esse conteúdo. Então, aqui já entra essa questão. E tem aí uma regra especial para arquivos estáveis. Isso é um erro de principiante. Principalmente quem está começando com um plano e não sabe que deve ser feito assim. CSS, JavaScript, KSS tem que ter cache infinito. para sempre. Por quê? Porque a gente considera que um elemento que é um elemento de estilo, um elemento de CSS, quando ele muda, ele tem que mudar o URL. Então, a gente registra isso lá no portal CSS e JavaScript, coloca lá o nosso estilo, mudou o estilo, quer botar em produção, você tem que dar um save no portal CSS para ele gerar uma nova URL e fazer com que a anterior não conflite com essa. Então, JavaScript, CSS tem cache para sempre. Quando eles invalidam, o que muda é a URL. Bem, agora tem as operações de cache. O que acontece? Existe uma intersecção entre essas operações, essas regras e essas operações. Então, eu costumo definir se eu quero, por exemplo, para um tipo de documento, uma visualização de documento, se eu quero fazer um cache moderado, se eu não quero cache ou se eu quero um cache forte. Por padrão, o plano de MPCache, o que ele vai ter? Ele vai ter sem cache, ele vai ter a política de cache forte, que geralmente é para aqueles elementos que tu quer fazer cache no navegador por muito tempo, CSS, JavaScript, esse tipo de coisa. cache moderado, que é aquele cache planejado para não ser feito no navegador e feito só no proxy. Para quem não sabe, tu tem lá no cache control, tu tem o MaxAge e o SMaxAge. O MaxAge define o cache que fica no browser. E o SMaxAge define o cache que fica no proxy compartilhado. Se tu não define o SMaxAge, ele é igual ao MaxAge. O plano não usa MaxAge maior que zero. A gente tenta sempre fazer o MaxAge ser zero e setar o SMaxAge. Porque o SMaxAge, se ele for lá de um dia, por exemplo, eu sei que no navegador da pessoa não vai ter nada. No proxy pode ter informação por um dia, mas de lá eu consigo tirar com um PURG. Aí eu mando um PURG explícito do meu servidor para tirar esse elemento de lá. Só tem um problema nisso. A gente não deve esquecer que, às vezes, a gente está em uma estrutura de rede ou está utilizando alguma infraestrutura de rede que tem proxies que a gente não conhece. Se você, por exemplo, é cliente do All de acesso discado, você vai estar embaixo do proxy. Se você é cliente do Terra também. E não é o proxy Squid que está dentro da tua rede. Nesse proxy tu não vai conseguir fazer PURG. Então tem que tomar cuidado quando a gente utiliza esse tipo de estratégia e acaba delegando muita responsabilidade para o PURG. Porque tem proxy na internet que a gente não gerencia e a gente não vai conseguir PURGar conteúdo. O mais complicado é o WinkCache. É o cache fraco, né? Esse cache fraco é um cache que é feito no navegador e ele é feito com o conceito de validação condicional. Meu Deus do céu, o que é validação condicional? Bem, tem que quebrar um pouco a cabeça para entender. Mas, via de regra, a validação condicional mais simples é baseada em data. Geralmente, quando o servidor manda um elemento para o navegador, manda para o browser, o browser vai poder armazenar uma cópia desse elemento e ele vai guardar qual é a data da última modificação desse elemento. A próxima vez que o navegador for pedir esse elemento para o servidor, ele vai dizer, olha, eu já tenho uma cópia desse cara aqui comigo e a data da última alteração desse conteúdo que eu tenho... Eu vou tentar acelerar. Ele me disse que acabou o tempo. Mas, enfim, a data da última versão do conteúdo que eu tenho é essa aqui. Ele manda isso para o servidor e o servidor vai comparar com a data da última atualização do conteúdo. Se o conteúdo sofrer alguma modificação, ele vai mandar o conteúdo. Se não, ele vai mandar o que a gente chama de código 304, que é not modified. O not modified, ele tem duas vantagens. A primeira, ele economiza a rede, porque na resposta ele só vai devolver um 304 e só o cabeçalho. Ele não vai devolver a área de página que tem o elemento. Então, se você estava pedindo uma imagem de 10kbytes, ele só vai devolver alguns bytes de cabeçalho e a imagem ele não manda. Então, aí você está economizando rede. Às vezes, gargalo de aplicação nem é velocidade de processamento, às vezes é rede. Né? Então, nesse aspecto, fazer cache em browser é interessante, porque você pode ter a possibilidade de economizar rede. E a segunda vantagem é que o 304, ele pode ser estendido, digamos assim, usando o Entity Tags. Porque em algumas situações, uma validação por data não é suficiente para saber se aquele elemento deve ou não ser considerado como modificado. Então, o Planner tem a opção de você gravar um Entity Tag, um Entity Tag, na cópia que o navegador armazena. E esse cálculo de Entity Tag, que é como se fosse um carigo, uma sequência string que identifica essa página, ela tem como ser calculada do lado do servidor de forma muito mais rápida do que a página propriamente dita. Então, essa é uma estratégia que vai te dar uma certa flexibilidade em fazer a invalidação do cache. Bem, meu tempo acabou. Mas essa aqui é uma tabela interessante que vocês estudem. ela está na documentação do Planner App Caching, e ela diz qual que é, para uma determinada política, qual que é o tipo de cache que vai ser aplicado. Por exemplo, sem proxy, sem proxy, todos os meus tipos de conteúdo, eles têm wiki cache, cache fraco. Com exceção de Stable Resources, que é CSS, JavaScript, que é aquilo que pode ter cache infinito e pode ficar cacheado no navegador para sempre. Isso é completamente diferente quando eu tenho proxy. Quando eu tenho proxy, os conteúdos podem ter um cache moderado e compartilhado, porque eu posso fazer um PURG nesses proxies. Então, essa aqui é a configuração padrão. Se vocês não quiserem ter problemas de Stable Mess, que eu tenho uma cópia cacheada de algo que já foi modificado, a política de sem proxy seria a indicada. O problema é que ela é muito ineficiente. E se você realmente tem um problema de performance, a mais indicada seria fazer cache moderado para todo mundo. O ideal é que você consiga entender essa relação e fazer um balanço entre o tipo de conteúdo que você quer e o cache que você gostaria de fazer, e o risco que você está assumindo em servir um conteúdo velho, sabendo que ele já pode ter sido atualizado. É sempre um equacionamento que você tem que buscar. Bem, eu ia falar do PageCache Manager, mas tudo bem. Ficamos por aqui. Tá bom? Muito obrigado. Eu vou abrir para perguntas, então. Oi. Eu trabalho numa empresa que tem área de suporte diferente da área de desenvolvimento. alguns contratos no governo funcionam, onde a empresa trabalha com todo esse plano de cabo a rabo, em todos os aspectos, e eu trabalho mais com o desenvolvimento. Mas, assim, para quem tem pouco conhecimento com esse plano PPCache, basta instalar, tem alguma configuração mínima? O que que é um tutorial, assim, básico, médio, avançado? Algum lugar, assim, para a gente se aprofundar? Eu acho que o meu é o primeiro. E tá onde? A página do PaiPai, que tem o plano PPCache, onde o EG é distribuído, tem uma boa documentação. Dá uma lida lá, eu acho que vai ser o suficiente para se esclarecer. Não é muito difícil de usar, não. Tá tranquilo. Não sei se você já... Bom, você acabou não explicando, talvez pela falta de tempo também. A gente tem a questão do gzip, né? Zipar o conteúdo antes de entregar e etc. E o app Caching, ele tem um problema quando você tem... Quando você tá trabalhando com... Deliverance. Deliverance não, é... Diazo. Diazo, né? Se você habilita... Não sei se você já chegou a passar por isso. Se você habilita gzip no app Caching, o Diazo te entrega a página. Em alguns casos, ele entrega tudo sem layout, né? No caso, ele dá algum conflito com CSS, etc. E depois, ele entrega de volta as coisas. Então, se você já chegou a passar por esse problema e... Não. Você sabe algum... Não, não passei por esse problema. Mas tem duas dicas. Primeiro, usar o Warnish 3. Que ele é mais esperto com essa história de compressão. E a segunda, não fazer o clone, não fazer compressão de nada. Coloca o Enginex na frente, habilita o módulo GZip e manda o Enginex fazer todo o trabalho de compressão. É, não... Essa foi a solução, mas queria só ver se a... É isso, pessoal. Então, Tommy, muito obrigado. Que quiserem me perguntar? Eu também ia perguntar por sua descrição. Aplausos Aplausos